Olá, boa tarde, 27 de julho, quarta-feira, está começando agora mais uma edição do Programa Conecta, com tudo o que é destaque aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Paulo Cesar, também da TV da Assembleia Legislativa. Boa tarde mais uma vez, PC. Olá, Deluana, obrigado pela companhia mais uma vez também. Começamos o Programa Conecta lembrando a você que nós estamos em sinal aberto para a grande Florianópolis e região de Blumenau, no Vale do Itajaí. E para quem não pode nos acompanhar ao vivo pela TV, pode, Deluana, estar conosco pelo YouTube no arroba Assembleia SC. Isso, e também na Rádio da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje aqui do Programa Conecta, falando de uma sessão especial que foi realizada na tarde de ontem, aqui no plenário da Assembleia Legislativa, que contou com a presença do secretário de Estado da Saúde, Aldo Batista Neto, que veio falar sobre a situação da saúde aqui no Estado, em especial sobre a situação dos leitos de UTI pediátrica e neonatal aqui em Santa Catarina. Ele falou da questão de vacinação, de investimentos em unidades básicas de saúde, e também falou bastante, apresentou alguns dados sobre a situação dessas UTIs voltadas para as crianças e bebês aqui no Estado, PC. Pois é, é uma situação crítica, a gente já havia aqui informado no Conecta e por meio de reportagens da Assembleia Legislativa, da TVA, sobre a situação dos leitos de UTIs pediátricas e neonatais. Houve um acúmulo muito grande de pessoas esperando por uma vaga por um leito, e infelizmente surgiu aí a demanda e a necessidade de que o governo agisse, então o secretário veio para cá e trouxe informações do que será feito nos próximos dias, a abertura de novos leitos aí, quase 50 estão previstos, até o dia 3 de agosto, novas vagas serão abertas. E o próprio governo do Estado dispõe de uma plataforma onde a população pode acompanhar aí, em tempo real, o volume de leitos disponíveis. E a gente encontra um cenário, neste momento, extremamente preocupante, porque no extremo oeste já estamos com 100% dos leitos infantis ocupados. Já na região do Grande Oeste e também ali do Planalto Serrano, a gente encontra com 84,2% e eu vou usar só mais duas regiões, o norte com 84,21% e também aqui próximo à Grande Florianópolis, na região da capital, também com 80%, um pouco mais ao litoral norte, e aqui 100% dos leitos de UTIs infantis ocupados. Ou seja, há necessidade emergencial de abertura de novos leitos, sim. Exatamente, foi sobre isso então que o secretário falou, anunciando a abertura de alguns novos leitos aí no período futuro, também trouxe novidades referentes ao setor de atendimento emergencial do Hospital Regional, Romero de Miranda Gomes, em São José, que está fechado desde o início do ano passado, foi fechado pelo governo do estado, uma coisa que deveria ser momentânea, permanece fechado e o anúncio do governo do estado é que aí no próximo mês de agosto voltará a ficar aberto, PC. A necessidade de se abrir e manter alguns serviços em funcionamento por conta da demanda que se amplia agora também com o período de inverno. Nós temos aí aproximadamente 30 dias ainda de inverno e que aumentam aí as buscas por atendimento de saúde pública, a gente falou das UTIs infantis e neonatais, mas obviamente que todo o sistema público de saúde tem uma demanda muito maior por conta de problemas respiratórios. Lembrando, Delona, que a pandemia não acabou, ainda temos problemas de Covid-19, mas é bom lembrar a população também que nós enfrentamos outra epidemia, que é a da dengue em Santa Catarina, que nós temos aí pelo menos 80 mortes, ou seja, há uma situação aí bem complicada em relação à saúde pública e há necessidade de investimentos. Exatamente, PC. Isso tudo então foi na tarde de ontem, nessa sessão especial realizada aqui no plenário da Assembleia Legislativa, com a presença do secretário de Estado e nessa mesma tarde de ontem também, logo após a vinda do secretário de Estado da Saúde aqui, foi anunciado em plenário novidades sobre a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar o caso de uma menina de 11 anos de Tijucas, que interrompeu a gravidez, um caso que ganhou repercussão nacional e até internacional. E pela informação repassada para os demais parlamentares, essa CPI vai ser instalada após as eleições de outubro. Exatamente. Ela volta então depois das eleições para discutir os assuntos e também durante esse momento ali de discussão sobre a CPI do aborto, veio também a informação de alteração do calendário especial por conta do período eleitoral que se aproxima aí, que é agora em outubro, né, Delona? Então a gente tem algumas mudanças de datas e isso vai trazer aí também um reflexo em todos os trabalhos do parlamento catarinense diante de todo esse cenário proposto aí pelo parlamento e sobre a CPI, o requerimento deve ser apresentado ainda na sessão, talvez ainda hoje, aqui na Assembleia Legislativa. Isso, na tarde de hoje vai ser apresentado e daí vai ser dado um prazo para os deputados, para as bancadas definirem quem vão ser os integrantes dessa Comissão Parlamentar de Inquérito que vai acompanhar esse caso, a CPI do aborto. E na tarde de ontem, aqui na Assembleia Legislativa, foi realizado um seminário sobre casos de câncer bucal aqui em Santa Catarina, um câncer muito importante, prevalente na população, parece que um em cada dez casos de câncer aqui no Brasil é de câncer de boca e inclusive aqui em Florianópolis, um estudo realizado pela Prefeitura, verificou que só nos últimos sete anos foram mais de 500 casos detectados, PC. Isso demonstra a importância de se discutir essa situação, de trazer informação para o conhecimento público. E para se ter uma ideia, em todo o Brasil, a estimativa é de 15.190 novos casos de câncer de boca e ofaringe. 11.180 são homens, ou seja, a grande maioria aí dos homens é tomada pelo câncer de boca. E como a gente disse ontem já, não se remete apenas à região bucal, mas são em faringe, laringe e aí a gente engloba em cabeça e pescoço também e aí a necessidade também, Delona, de as pessoas estarem buscando também um acompanhamento médico e a conscientização, principalmente nesse período que é o mês de julho, que a gente tem aí o julho verde, que trata dessa questão com uma data de conscientização e prevenção contra o câncer de boca. Isso, porque no câncer todo mundo sabe que a prevenção é muito importante, né? Quanto mais cedo for detectada a doença, mais fácil é o tratamento. Toda a reportagem completa sobre esse seminário sobre câncer bucal já está na nossa agência de notícias, no www.alesc.sc.gov.br. Também temos a reportagem no canal do YouTube da Assembleia Legislativa, no Assembleia SC, e também nas nossas redes sociais. E é sobre as redes sociais que a gente conversa agora com o nosso colega Tiago Dallus, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Tiago, quais as novidades? Olá, Delua. Olá, PC. Olá, você que está conectado com a gente. Bem, hoje o Destaque das Redes é sobre a Memória do Legislativo. Documentos antigos do Poder Legislativo Estadual, a partir do século XIX, estão no Laboratório de Conservação e Restauração da LESC. São publicações mantidas pelo Centro de Memória Catarinense, que conta com uma equipe que é especializada nesse tipo de trabalho, né, de restaurar documentos antigos, documentos históricos. PC, cerca de 40 volumes de papéis históricos de 1873 a 1960, incluindo mensagens do governador Ercílio Luz, estão ali no processo de restauro e conservação. Para você ter uma ideia, né, Tiago, o ambiente ali é um ambiente todo preparado, Deluana, para arquivar esses materiais. E existe todo um zelo. A gente percebe ali o cuidado dos profissionais que atuam nessa área para manter esses documentos vivos, e não só os documentos, a história de Santa Catarina, a história do Parlamento, a história de que monta e remonta e possibilita novas ações em relação ao Estado catarinense. E, Tiago, não é só uma ação definida pelo Parlamento catarinense, existe toda uma dinâmica por trás. É verdade. E vale lembrar, né, que a restauração desses documentos é obrigatória e é prevista por lei, né, está prevista no Plano Estadual de Cultura. E lá no nosso Instagram, o arroba Assembleia SC, tem uma reportagem especial da TVAO, que vale a pena você conferir. É só chegar lá no arroba Assembleia SC, no nosso Instagram, e conferir. Por hoje é isso, eu volto com vocês. Obrigado, Tiago. Muito obrigada, Tiago. Conversamos, então, com o nosso colega Tiago Daluz, falando sobre esse trabalho realizado aqui pela Assembleia Legislativa, muito importante, buscando a conservação desses documentos históricos aqui para Santa Catarina, porque quem conhece o passado entende melhor o presente e o futuro também. E na manhã de hoje, foi realizada pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa, uma audiência pública sobre o setor de pesca, na verdade, sobre um novo documento, uma portaria publicada pelo Ministério do Meio Ambiente, que ampliou a lista de espécies ameaçadas de extinção aqui nos mares do Estado, do Estado do Brasil todo, e que não podem mais ser pescadas pelos nossos pescadores. Reuniu bastante gente também discutindo esse assunto, PC. Essa semana que passou, a gente tratou aqui de uma espécie de captura, que também teve a proibição da captura em Santa Catarina, que era o caranguejo açú. A espécie tinha o risco de entrar também para essa lista, então a gente já percebe que há uma preocupação com novos indivíduos que podem oferecer ou sofrer esse risco de sumir, desaparecer do mapa, como a gente disse. E aí no setor pesqueiro, a gente enfrenta os desafios, os períodos de defesa, o que às vezes não são respeitados. Ou, por conta de safras entre safras, algumas espécies, elas passam despercebidas durante a captura de outra e acabam vindo junto e aí corre o risco de elas também estarem na lista de extinção. Então, essa medida do governo, ela traz, o governo federal, ela traz aí um amparo para essas espécies, mas também, por outro lado, a gente pode enfrentar uma dificuldade imensa em relação aos profissionais da área de pesca, os pescadores, que vivem dessa situação da captura do peixe para trazer o sustento para a família. E aí, com uma lista um pouco mais ampla, pode dificultar um pouco mais a atividade profissional, em especial de quem vive da atividade pesqueira artesanal, que não cabe aos industriais, porque os industriais eles vão mais para o alto mar e tem um pouco mais de amplitude das espécies que capturam. Exatamente, PCI. Inclusive, durante essa audiência, os pescadores que estavam participando falaram bastante sobre essa lista, que foi divulgada, na verdade, com os nomes científicos dos animais. Muitas vezes dificulta até para eles saberem qual é exatamente a espécie de peixe que pode ou não ser pescada e também que existe muita semelhança entre as espécies, o que às vezes dificulta até para saber o que pode e o que não pode. A reportagem completa também já está na nossa agência de notícias e no nosso canal no YouTube, também nas nossas redes sociais. E hoje à tarde é dia de sessão especial, sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, com a votação de alguns projetos de lei, inclusive um deles que institui o mês de maio como dedicado às ações de promoção à saúde dos animais de produção aqui em Santa Catarina. É isso aí, Delona. A gente fala de animais de produção, a gente fala aí da ovelha, do gado, da ave, dos bovinos, né? Dos equinos, por que não? Porque também contribuem para a produção. E aí eles enfrentam essa dificuldade de às vezes terem doenças, não poderem produzir e o proprietário ter algum tipo de dano, prejuízo causado pela não utilização desses animais. Então, essa prerrogativa traz de uma forma também de conscientizar, ampliar aí a responsabilidade de todos e a participação do Estado também nesse quesito. Outro projeto que vai ser votado na tarde de hoje institui o Dia Estadual das Voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer, um assunto que a gente já falou também bastante aqui, né, TC? Falamos ontem, até trouxemos aí uma dinâmica de quantas voluntárias existem em Santa Catarina, se doando, principalmente, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que deu subsídio para esse projeto de lei e que são aproximadamente 4 mil pessoas que se doam aí em prol de outras vidas. Como a gente trouxe ontem, são pessoas que passaram pela doença, no caso do câncer em especial, e que se tornaram voluntárias para tentar amenizar, Deluana, o sofrimento de quem passou por esses problemas. Lembrando que a sessão ordinária vai ser transmitida ao vivo aqui pelo canal da Assembleia Legislativa na TVA e também pelo nosso canal no YouTube, no Assembleia SC. Mudando um pouco de assunto, vamos falar novamente sobre as eleições de outubro. Daqui a pouquinho está chegando, falta menos de 60 dias agora, né, PC? Logo, logo estamos aí com as eleições, um pouquinho mais de 60 dias, né? Quase 70. Isso. E foi divulgado agora os números de eleitores aqui em Santa Catarina e aumentou bastante o número de eleitores aqui no Estado, mais de 5%. É isso aí. Nós já falávamos aí no início do ano do volume de pessoas que procuraram o TRE para fazer o título, renovar, regularizar a situação por conta do interesse. Há algo bem positivo nisso, Deluana. É que as pessoas passaram a se interessar mais pelo campo político, ao processo eletivo e que esse ano aí nós temos eleições, então, em 2 de outubro para o primeiro turno, né? Aí para deputados estaduais, federais, distritais, governador, senador e presidente da República. E aí, aos que chegarem ao segundo turno, então, no final do mês, dia 30 de outubro, eles vão poder concorrer aí a um pleito. Ou seja, no caso de governador e presidente da República. E esse volume aí de pessoas, de 5,4 milhões de pessoas aptas a votar em Santa Catarina, demonstra aí que o volume cresceu, aproximadamente aí 80, quase 90% da população catarinense e isso representa aí uma participação efetiva da sociedade na questão democrática no campo político. Inclusive, PC, a gente viu que foram feitas, realizadas campanhas estimulando os jovens que têm o voto facultativo a também votarem nessa eleição, jovens de 16, 17 anos e aumentou também bastante o número, era de 15 mil, passou para 56 mil jovens que vão poder votar nessa eleição. A reportagem completa também, a gente está sempre acompanhando essa questão das eleições, tem bastante material na nossa agência de notícias, no www.alesc.sc.gov.br. O Programa Conecta vai ficando por aqui, uma boa tarde. Ótima tarde para você, obrigado, Deluana. Eu que agradeço. Hoje eu termino o meu ciclo com você, mas na semana que vem o Marcelo volta a apresentar o programa com você e fica a parceria. Isso. É isso aí. Mas amanhã eu estou de volta aqui no Conecta, antes da sessão. Aliás, daqui a pouco tem sessão. Obrigado. Obrigada, PC. Boa tarde para todos.